O diz bem disso, eu peço pra esse conto Aquele conto, eu peço pra esse conto Aquele conto, eu peço pra isso, eu peço pra esse conto É a calça, é a calça O que é o que é? Não, eu estou falando do que é o que é Ok, eu estou falando do que é o que é, não tem problema O que é o trompete? Eles são os instrumentos do que é o que é? O que é o que é? Não é que eu sou eu? Todos, eu peço a trompete! Que isso é o que eu fiz com a trompete Eu vim com trompete, mas... Eu vim com trompete, mas... Eu vim com trompete, eu vim com trompete Mas... Eu vim com trompete... Eu vim com trompete Eu vim com trompete Eu vim com trompete Mas eu vim com trompete Eu vim com trompete Depois da quantidade de dinheiro que eu fiz O que é que eu fiz com trompete Isso é muito louco O que você me diz? Meus filhos! Acho que quero pedir uma reforma. Refação? Não vou dar sua mão. Eu estou aqui e aí. Eu não estou surpreso com a sua mãe. Se você não vai sair. Vamos surpreso. Ele está nascido porra! Foda. 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 Beleza. Foda. Foda!